É o pitbull? É o pitbull, o américa burro. Tá vindo pro anelês? Oitocentos. Oitocentos? Oitocentos. Pra quem tem mil pontos dele. Que número que é? Tá vacinado, tá tudo direitinho. Não, ele tomou a primeira vacina. Vai tomar a segunda quarta-feira. Tá aqui, com a vanguarda. Que número que é? Ele é o dois. Macho, ele ficou toro, mano. Deu carro desse tamanho. Ele marca no quintal de jeito nenhum, mano. E a cor dele aqui é difícil tirar, mano. Esse branco assim. Dois meses e 28 dias. Olá, meu amor. Que lindo, mano. Que receio? É o médico do gulho. Olá, olá. Ai, que lindo. Estou estive chorando. A parte de gastos cachorro. Como? Peguei com o bico, ele é bem pequenininho. Acabou na minha mão. Que é? Olha, beleza. Trabalho o carro direto, né? A mulher tem o fogo aí, mano. Olha, olha. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho. Valeu, meu filho. Cheirinho bem limpo, né? Então, olha só. Aqui é com o septol. É o tamanho aí. Viu que ela beijou o cachorro? Se fosse cachorro aí. É dorento, ela não chegava nem perto. Septol tem o peixe no meio dele. Que é criado de casa, mano. Que é pago de serimente. Obrigado aí, meu jovem. Tô com o outro. Tô com o outro. Tô com o outro. Não tem o outro. Tô com o outro. Esse tipo de gato é comum? Gata aí? Tô com o outro. Tô com a peça, viu? Pera. Aqui, ó. Esse aqui é... É o piche. Como é que chama isso aqui? Isso é o pudinho ou não? 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 É o pudinho, pudinho. E aí, água erradinha, São Reão! Olha como é o som lindo! E aí, água erradinha, São Reão! Olha aqui, mano! E aí, água erradinha, São Reão!